Tonarentos Duvido que vocês tenham coragem de ver isso até o fundo Até o fim Duvido que vocês tenham coragem de ver até o fim Seus imundos Não foi uma vitória de uma pessoa Foi uma vitória de todas as pessoas Foi uma vitória de todos nós Por isso mesmo A gente precisa E merece chorar Mãe Todos esses anos 2016 Milhões de pessoas Tiveram que conter muita tensão Muito medo Luto Raiva E revolta A gente teve que suportar primeiro O voto de Bolsonaro O impeachment A intervenção militar no Rio de Janeiro O assassinato da Amarela e Franco A perseguição política ao Lula A ascensão de Bolsonaro A eleição da Lei 18 O governo do filho do Bolsonaro O vizinho assassino do Bolsonaro Os incêndios na Amazônia São evidentemente criminosos da pandemia O boicote da vacina O sigilo de 100 anos O cercadinho da volta da fome A gente passou anos Sob o sequestro de uma morte Espalhado pelo país todo E queria assumidamente Trazer uma ditadura de volta Gente que exaltava torturadores Gente que assassinou Ativistas indígenas e camponeses Que matou Dom Filipes e Bruno Pereira A gente teve que lidar Com a perda de 700 mil pessoas Inclusive do Paulo Gustavo Que teria feito 44 anos Nesse domingo agora Nesse domingo De festa Sim a gente perdeu Muitos amigos A gente perdeu A alegria Algumas vezes A gente perdeu As esperanças A gente teve que engolir A barbárie diariamente E achar o ponto impossível Entre não se acostumar Com a barbárie E não adoecer De tanto trauma A gente teve que insistir Em ser feliz De algum jeito Foi uma prova De resistência Que desde o domingo Pela primeira vez Em seis anos Culminou em anível Então agora A gente precisa sentir De verdade esse alívio E além de vir O choro dos bolsominios A gente precisa Chorar de alegria Com o tamanho Dessa vitória Porque a gente ganhou Democraticamente Uma eleição Nada democrática A gente não venceu Só um adversário Nem venceu A máquina A gente venceu Um golpe em andamento Uma coxa Que sequestrou Nossa cabeça Uma indústria de mentiras Uma estrutura teocrática Uma farsa Muito bem financiada Que dividiu As famílias E criou Um universo paralelo Galera A gente venceu A milícia Sem dar um tiro Uhul Uhul Chora Bostonarentos